Já é Natal! Isso significa... FESTA! Prendas como zanhas, roupa fixe, mais prendas! Bom jeito! O Natal é mais que isso, não? Claro que sim, meu! Natal significa partilhar muita diversão E sobretudo celebrar com os teus manos mais próximos Vendo os episódios mais natalícios E os melhores filmes do Doraemon! Especial Natal! Dias 24 e 25 de Dezembro, a partir das nove e meia da manhã É só no Cartoon Network!